Fala gente do canal João da Bagaceira A gente está aqui Preparado para fazer mais um vídeo Agradecer aí os 200 Escritos, que Deus proteja Cada um de vocês E enche o coração de vocês de alegria Muito obrigado João da Bagaceira Diga aí, muito obrigado Muito obrigado a vocês Que nós chegamos aos 200 A ver se nós chega aos 300 É isso aí gente Agora eu vou falar no nome De alguns comentários que eu separei aqui Beleza Um abraço Para José Pedro No Geracatear De cima Obrigado Um alô para Vera Cosmo Muito obrigado Um alô Vera Cosmo Muito obrigado pela presença Um salve para Adriel Silva de Sarles Muito obrigado Um salve para Academia de Micaele Um salve Muito obrigado Um salve para O dono da fábrica de lavatório de Roma Muito obrigado Muito obrigado Um salve para Ana Mãe de Beatriz Azevedo Muito obrigado Um salve para Natan 22 Game Muito obrigado Um salve para Natan 22 Game Muito obrigado Um salve para Natan 22 Game Muito obrigado Um salve para Gui TV Gui TV Valeu meu irmão Um salve para Isaquiel Pontes Muito obrigado Um salve para Francisco Silva Francisco Silva Valeu meu irmão Muito obrigado Um salve para Eduardo Lima Muito obrigado Muito obrigado Desculpa aí gente Um salve para Francisco Bizerra Muito obrigado Muito obrigado Um salve para Karina Salustino Muito obrigado Um salve para Maria da Luz Muito obrigado Um salve para Lidia Souza Muito obrigado Um salve para Paulo Silva Muito obrigado Um salve para Janilson Santos Muito obrigado Muito obrigado Um salve para É isso aí gente A gente só tem a agradecer aí A todos que se inscreveu no canal De João da Bagaceira Deixou o like Compartilou Beleza? Continue se inscrevendo aí Deixando o like Apertando no sininho Compartilhando Ajuda a gente Bater aí Trezentos inscritos Beleza? Agradeço aí João da Bagaceira Muito obrigado Vocês que nós Já conseguimos chegar aí Duzentas Duzentas pessoas Agora Se inscreva Aperta o like Vai chegar aos trezentos Aperta no sininho Aperta o sininho Para receber o vídeo Na primeira mão Tchau Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo